Música Nós temos aí uma linguagem mista ou sincrética, que é a junção da linguagem verbal e a não verbal, onde nós temos uma garrafa PET e um texto. Garrafa PET vazia tem valor líquido e certo. Recicla vira tecido, madeira, sintética ou plástico, novo de novo. Separar o lixo facilita o trabalho dos catadores e aumenta o material aproveitado, principalmente se você limpa as embalagens por dentro, retirando toda a sujeira antes de descartá-las. Mude de atitude, assim você ajuda a gerar renda para quem precisa e poupa recursos naturais. Separe o lixo e acerte na lata. E o enunciado traz para nós. Nessa campanha, a principal estratégia para convencer o leitor a fazer a reciclagem do lixo A alternativa adequada é a utilização da linguagem não verbal como argumento para especialmente a linguagem visual, ela traz uma figura imagética importante, que é a garrafa PET com todo o material ali de tecido e linha e costura e agulha e tudo mais para que ela seja reaproveitada. Os outros distratores vão em foco também, mas a mais evidente é justamente a imagem por sobre o texto. Então, a alternativa adequada é a letra A. Obrigada e até a próxima!